Tudo tranquilo com vocês, trazer mais um vídeo pra vocês aqui no canal Vinho TopGuard Estamos aí dando um grau no Logan hoje, hein? Olha o Logan aí, ó Coloquei as rodinhas do Sander RS nele Agora vamos conferir o alinhamento do carro Aí, ó Vendo usado aí Vamos conferir o alinhamento do carro agora Pra deixar tudo em dia, certinho Olha o Loganzão Daqui a pouco eu vou levar ele pra lavar, o bicho tá sujo, hein? Olha aí, ó O bicho tá sujo, hein? Manda um salve aí pra galera aí, ó Bora dar aquele grau lento agora Fechou? É, rapaziada Finalizou o alinhamento lá, só que eu consigo gravar Que eu precisei dar uma saída lá Finalização do alinhamento E agora vamos dar uma lavada no carro e mostrar pra vocês O carro, como é que ficou com as rodinhas do Sander RS Estamos aí dando um rolezinho de Logan Aí, ó Só pra falar que eu nunca gravo vídeo andando com Logan Aí, ó Certo? Bora lá Bora que bora Rapaziada, tem um vídeo que é pra mim gravar faz tempo De como tirar o delay do pedal do acelerador Tá até aqui, ó O botãozinho aqui Eu olhei pra ele aqui Agora eu lembrei, ó Esse aqui é pra tirar o delay do pedal do acelerador Faz tempo que eu tô pra gravar esse vídeo E eu acabo esquecendo Eu tenho uns 3, 4 meses que eu uso Um sisteminha Pra tirar o delay do pedal do acelerador Deixar a resposta do pedal mais ágil Certo? Vou tá mostrando pra vocês aí No próximo vídeo aí Vou dar uma limpada nesse carro Porque ela tá suja demais, velho Rapaziada, eu ia secar o carro Mas começou a garoar Eu já lavei o carro todo As rodinhas, ó Faltou pintar só as pinças dianteiras, ó Eu já pintei as pinças traseiras De vermelho, tá vendo? Aí, ó Pintei as pinças traseiras já de vermelho Aí, ó Olha como ficou com as rodas do RS Agora eu vou ver se o mês que vem Lixar esse carro inteiro pra pintar Pintar não Pra polir Misericórdia Aí, ó Pode só polir esse carro Esse carro ainda não foi polido Desde quando pintou esse carro Olha o brilho do carro Não caiu o brilho, ó Aí, ó Falta polir ele ainda Esse carro não foi polido ainda Aí, ó Falta pintar só as pinças dianteiras As traseiras eu já pintei Aí, ó Estou meio sumido do canal, hein As pinças pintadas Lavei as caixas de roda tudo, ó Limpinha Aí, ó Prazerona Oi, foi o dia de grau, hein Alinhamento, balanceamento Foi feito a... Oi, foi o grauzinho pesado no logo, hein Limpei tudo por dentro, ó Aí, ó Limpei tudo por dentro Aí, ó Tudo limpinho por dentro Tudo limpinho por dentro Interior todo RS Aí, ó Tá escuro já, rapaziada Deu um grau hoje pesado no logo, hein Hoje o grau foi pesado, hein Deixa eu limpar a lente da câmera Que tá suja aqui, ó Ah, melhorou Tá suja a lente Aí, ó O painelzão, aí, ó Hoje o grau foi pesado no logo, hein Foi aquele talento Foi aquele talento, hein É, rapaziada Vou mostrar um pouco dos projetos ali Os projetos tá tudo encostados no canto ali, ó Aí, ó Os projetos tudo encostados no canto aqui, ó Não, não, Zé Oi Aí, ó O que que tá pegado? O corcelzinho tá aqui, ó Tá na correria esses dias aí Até o corcel, até o corcel tá encostado nessa vez Mas tá encostado porque eu tô mexendo na elétrica dele Só que foi só a tranqueira de que eu arranquei dele, ó Fio derretido aqui, ó Olha o tanto de fio derretido, ó Aí, ó Olha o tanto de fio derretido, ó Um monte de fio derretido esse carro, velho Arranquei tudo Aí, as gambiarras, ó Tá no chicote do carro, ó Num fio só Quantas e meia, tira num fio só Positivo do alternador Aí, ó Já montei a mecânica dele todo Já montei quase tudo As coxinhas Tá tudo montado Aqui eu tava organizando a elétrica dele, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó Só limpar depois Aí, ó Tudo esse terminalzinho bonitinho Tudo organizado, chicote, ó Agora só vim colocar a espaguete aqui, ó Tudo ligadinho Tá tudo funcionando já Tudo plugadinho, ó Os fios tudo arrumadinho, ó Esse terminalzinho Cabe a pena terminar, ó Agora só falta trocar Trocar esse fio aqui, ó Que é o positivo que vai aqui no alternador Daqui vai na bateria Aí, ó Cabinho tudo arrumadinho Olha como é que tava os fios desse carro, ó Um e meio detrás da outra Tô arrancando tudo Não é não, Zé? Muita gambiarra pra uma parte elétrica só, né? Aí, ó Agora tudo organizado, ó Tudo organizado, encapadinho Bonitinho Agora ali é só pôr espaguete Só pra tampar tudo Aí, ó Já vim arrumando chicote Tudo aqui no cofre do motor, ó Tudo arrumadinho, ó Aí o corcelzinho aí, ó Tá em ponto de pintura já Acabei finalizar a elétrica dele Pode pôr os cabos da bateria Que tá até aqui Eu vou trocar tudo também Passar as mangueiras de combustível E é pra funcionar ele aí, ó Certo? Depois que funciona É só lavar tudo Aí que tem uma sujeira Por dentro do pintadinho já Tá tudo empoeirado Tá a préviazinha da suspensão Do Fusca pra vocês, ó Aí Só Aí a suspensão Zona é quase toda feita Só falta fazer os amortecedores Vai sair dois vídeos dela no canal Vou mostrar muito dela não Não é não, Zé? É Só atualizando aí Que o projeto não parou É falta de tempo mesmo O Zé tá agarrado ali, ó Manda um salve aí Ô, véi Você não tá bem não, véi? Não, gente Você tá Você tá meio pálido, véi Agarrado Só mandando a mão na cara Zé, foda Aí, ó Os projetinhos aí, ó Zé, semana que vem O IGTZ vai pro chão, hein? Vai pro chão Fechou, rapaziada? Vou começar a soltar uns vídeos no canal aí Que tá meio demorado aí Foi, Zé? O Zé quer mostrar um carrinho que tá lá dentro? Acende a luz aí, vai, Zé? Acende a luz aí Acende aí, ó O Rodney vai assistir o vídeo no canal Acende aí, ó Ó o estilo do Rodney Vai assistir o vídeo no canal, ó Era um estilo prata Não, é preto Não, é preto Fiz ele corda aí, ó Capu já tá lixado pra polir Teto já foi pintado Foi pintado Teto Capu Tampa traseira Certo? Ô, Zé, qual que é o apelido que eu coloquei nesse carro aqui? Qual que é o apelido que eu coloquei nesse carro? O nome do carro? É o poste do Milão É Esse aqui o apelido dele é o poste do Milão Ele deixou esse carro descer, deu no poste, isso aqui afundou tudo pra dentro, ó Essa lateral inteira foi pra dentro, essa lateral aqui, ó Até de um colega nosso aqui, ó Essa lateral afundou inteira, foi até ali no meio do tanque ali, ó Não é não, Zé? Foi Aí, ó Esse aqui é o nome do carro, é o poste do Milão Aí, ó Por isso que eu não tava gravando tanto vídeo aí dos carros aí, rapaz É, pedi meio na correria aí, ó Certo? Meio na correria aí, dando a força pro Zé Que você vai pegar esses dois carrinhos pra fazer Essa aqui também já foi pintado O capu, já foi pintado o teto, tampa traseira Já foi lixado pra polir, tá vendo, ó Foi lixado pra polir Agora vai pintar as laterais Tá fazendo por etapa, porque os carros é grandes, não, Zé? É grande, né? Grande, né, Zé? Essa aqui também, Zé O ônibus atropelou essa lateral dela Tudo do mesmo lado, né, Zé? Tudo do mesmo lado O ônibus atropelou, pegou essa porta lateral Que essa lateral afundou tudo pra dentro Tudo? Tudo Os caras só trabalham final de semana, dia de sábado e domingo Não, não, Zé? Vai ficar toda Vai, vai ficar zerada Rapaziada Logo, logo começar a soltar uns vídeos do Fusca no canal aí Tô esperando ver se mandar fazer os amortecedores dianteiros Pra acabar de finalizar a suspensão Pra mim soltando uns vídeos por etapa, fechou? Acompanha a sagra dos carros aí, ó Dos projetos encostados Dá risada não, velho Tá aqui o Paranel Delicórdia Tchau